Observe que quando nós lemos um texto e às vezes comentamos o mesmo texto e na maioria das vezes, sem percebermos, estamos sendo meramente contadores de história. Lemos aquele texto todo e após ler o texto todo, voltamos contando a mesma história que lemos. E a igreja fica esperando o pregador fazer a aplicação daquela mensagem para que a igreja tenha conhecimento de como vivenciar aquilo, de como usar aquilo no seu dia a dia, na sua vida, como ferramenta para edificação da sua vida espiritual. Quando nós falamos em aplicação, nós estamos falando em entender o conceito e saber onde e como usar aquilo que está sendo ensinado na minha vida, na vida daqueles que estão ali nos ouvindo. Então, muitos pregadores não têm noção do que é realizar a aplicação da sua mensagem. Isso é algo que nós observamos em alguns lugares por aí. Então, eu trago aqui três dicas bastante básicas para aqueles que estão, principalmente para quem está iniciando no ministério da pregação da Palavra de Deus. A primeira dica que eu trago para você aprender a aplicar a mensagem que você prega é que você seja mais prático e menos teórico. É que você não somente leia o texto, não somente explique o texto que você ali leu, mas que você também faça com que aqueles que estão te ouvindo entendam qual a maneira correta para eles utilizarem aquilo que foi falado no seu cotidiano, na sua vida para a edificação das mesmas. Então, o que você precisa? Você precisa ser coerente. Precisa ser coerente. Não só coerente, mas você não precisa se delongar de maneira exagerada na sua mensagem, de maneira que não se faça entender. Porque aqueles que estão ali para te ouvir, eles precisam entender o que você está falando. E às vezes nós trazemos grego, nós trazemos hebraico, nós trazemos aramaico, nós trazemos ali tantas informações e às vezes mostramos todo, derramamos todo o nosso conhecimento ali nas costas daqueles que nos ouvem e esquecemos que eles estão ali também para aprender. Então, se eles estão ali para aprender, a pessoa que foi designada por Deus para ensinar é você. Então, você precisa ensinar. Às vezes nós estamos por iludir, ludibriar aqueles que nos ouvem, ocultando a aplicação daquele texto que nós estamos com a oportunidade de pregar. Uma coisa interessante que eu trago aqui é que evite prometer aquilo que Deus não está dispirando nem mandando você prometer para eles. Evite, porque isso vai ajudar bastante. As pessoas vão estar com os pés no chão. As pessoas vão estar cientes de que a palavra que está sendo ministrada é uma palavra genuína, é uma palavra que tem alicerce e é uma palavra que está edificando. Por quê? Porque aquele que está pregando está se preocupando em orientar o povo de como eles podem utilizar na sua vida aquilo que está sendo pregado para que eles cresçam, para que eles amadureçam, para que eles adquiram experiência. Essa é a primeira orientação que eu trago aqui como dica para a aplicação da mensagem. Use a linguagem literal do texto. Se for simbólica ou se estiver diante de uma metáfora ou de outro tipo de linguagem, tudo bem. Mas, se não for figurativa nem alegórica, procure se ater na linguagem literal, porque isso vai lhe ajudar na aplicação da mensagem. Assim como está escrito, assim é e assim é ensinado e dá uma certa objetividade para aquele que está pregando ou ensinando. Seja objetivo naquilo que você está tentando passar. Isso vai facilitar e ajudar para que eles possam assimilar melhor aquilo que você está ensinando para eles. Outro passo que eu quero trazer aqui como orientação para nós é que não é proibido você usar uma ilustração. Use uma ilustração porque já dizem os nobres ensinadores de que a ilustração abre uma janela no sermão. A ilustração ilumina o sermão. A ilustração faz aqueles que até a metade da sua mensagem não conseguiam entender nada, tenha a sua mente clareada, iluminada, aberta. E a ilustração vai ajudar aqueles que estão te ouvindo a entender a mensagem. Jesus, quando pregava, sempre costumava usar de parábolas. E as parábolas de Cristo eram atuais para a sua época e é também para nós. Sem confundir a questão do contexto cultural e o contexto histórico. Sabemos que estamos vivendo em uma outra realidade. Porém, use uma ilustração. De vez em quando, pega ali uma ilustração, vai facilitar o entendimento, vai favorecer a compreensão daqueles que estão por te ouvir. Não podemos continuar sendo contadores de história. Lê o texto todo e depois volta falando o texto todo. As pessoas querem saber qual o significado, o que aquele texto, para que aquele texto serve para nós, o que o texto está falando, quem escreveu, por que escreveu, para quem escreveu. Tudo isso são informações que vão servir para você fazer a sua aplicação. E para fechar o vídeo, eu quero trazer como orientação e te dizer que você precisa usar uma linguagem atual. Usa uma linguagem atual. Fale a língua daqueles que estão te ouvindo. Seja entendível. Se faça entender. As pessoas não estão ali para ouvir o seu bom vocabulário. Não, até que isso tem que ser realmente, está presente. Porém, use a linguagem atual. Se você vai falar para doutores, melhore um pouco ali o seu vocabulário. Se você vai falar para pessoas da comunidade, fale a língua deles. Não seja exagerado de maneira tal a estar inserindo gírias no seu vocabulário. Porém, use a linguagem popular para que eles te entendam. Explique. Explique o que você leu. Procure contextualizar aquilo que foi apresentado para o povo. Porque você contextualizando, você traz à tona tudo aquilo que está inserido ali dentro do que foi lido e apresentado para o povo. Seja sábio. Abra aí o seu entendimento. E entenda que todos estão ali para glorificar a Deus e ouvir a voz de Deus através da palavra de Deus que vai ser ministrada. Eles estão ali para ouvir a palavra de Deus que vai ser pregada através da sua vida.